Um homem foi preso com uma mala de drogas na rodoviária de Padre Paraíso. Presta atenção aqui, o suspeito já é conhecido no meio policial. É o que afirmam os policiais, né? Os policiais que disseram que ele é conhecido por envolvimento com criminosos da região, conhecida como Morro do Cemitério. A passagem indica, o bilhete, né? O bilhete de passagem indica que ele desembarcaria na cidade de Campinas, que é no interior de São Paulo, né? Ih, deixa eu chamar o Fantônio Peça. A mala estava cheia de craque, hein, Fantônio? Cruz credo. É, Nicomédias, a viagem desse cidadão teve um destino inesperado para ele, mas esperado para a polícia. A polícia militar é importância, Nicomédias, porque a gente fala todo dia aqui do Curió. O Curió cantou, falou, olha, tem o Curió cantor, tem um pessoal, um cidadão suspeito ali na rodoviária com a mala, não quer dar uma chegadinha lá para não dar uma olhada no que tem na mala, não. E aí os policiais foram lá, eles atenderam essa chamada pelo Disque Denúncia, e foram, quando chegaram, já viram o cidadão que já é conhecido, já tem outros registros. E aí pediram para fazer uma verificação. O senhor se importaria se a gente fizesse uma verificação, para certificar que realmente o senhor vai ter uma boa viagem? Olha lá o bilhete de passagem, o senhor está indo para Campinas? É, estou indo para Campinas, São Paulo, muito bem. Olhadinha na mala. E aí, aliás, quando se abre uma mala com craque, Nicomédias, a polícia já imagina o que tem, porque o odor do lado de fora já é característico. E aí encontrar todo esse material aí que a gente está vendo nas imagens. O cidadão foi levado para a delegacia de Pedra Azul, para ser apresentada a autoridade policial. E aí, Nicomédias, mais um trabalho preventivo da Polícia Militar de Padre Paraíso, no combate ao tráfico de drogas, e interceptou que essa mercadoria chegasse. Será que ia para São Paulo mesmo, Nicomédias? Ou ia para outro lugar? Eu, sinceramente, a primeira vez que eu estou vendo que eu noticio aqui que a droga sai de Padre Paraíso para São Paulo. Normalmente é o contrário. Mas sabe-se lá onde é que essa mala ia parar. O fato é que agora ela foi parar no lugar certo, na delegacia, Nicomédias. Não vi nada de cidade menor estar alimentando em cidade grande. Não duvido de mais nada. Eu já vi de tudo nesse trem, Fandone. Aliás, de quase tudo, né? Eu já vi de tudo no lugar. Tchau.